E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu quero mostrar como que vocês podem compartilhar e salvar os vídeos de vocês aí pro seu computador pra poder fazer as edições do aplicativo AZ Screen Recorder. Então, se você utiliza esse aplicativo e quer mandar algum vídeo que você gravou para seu computador, você consegue fazer isso de uma forma bem tranquila. Normalmente as pessoas não sabem que tem uma opção, vão lá e conectam um cabo ou mesmo ficam compartilhando pelo drive, mas você pode fazer isso diretamente aí pelo Wi-Fi. Se você utiliza o mesmo Wi-Fi no seu computador, você consegue fazer isso. Antigamente ele tinha que ir nesses três tracinhos na parte superior, uma opção que fazia isso e agora não aparece mais depois das atualizações. Até por um tempo eu pensei que tinham removido essa opção, até porque eu não fico explorando tanto o aplicativo. Mas, aqui na terceira opção, vocês veem que a primeira tem vídeo, depois tem fotos e eu tenho uma terceira opção. Então, nessa terceira opção agora tem aqui transferência Wi-Fi. Então, quando eu clico nesse local, ele me aparece o endereço aqui de IP pra poder digitar. Eu preciso digitar esse código no meu computador. Então, ao digitar esse número no meu computador, eu vou conseguir baixar os arquivos que estão no meu telefone. Isso porque estão compartilhando a mesma rede Wi-Fi. Então, se não tiver na mesma rede Wi-Fi, eu não vou conseguir fazer isso, pessoal. Certifique-se de que seu dispositivo está conectado à mesma rede Wi-Fi que o seu computador. Então, pronto. Então, pra acessar meu aplicativo agora, é só entrar no meu computador, digitar no navegador, pode ser no Chrome ou qualquer outro navegador, e dar um Enter. Com isso, vai aparecer uma tela parecida com essa. Então, todos os aplicativos, todos os vídeos, no caso que eu gravei aqui com a Z Screen Recorder, vai aparecer aqui pra que eu possa baixar. Então, tem como também eu excluir esse vídeo por aqui. Normalmente, eu não faço isso porque aqui fica bem mais lento. Então, eu consigo visualizar melhor diretamente pelo aplicativo. Mas, se eu quiser baixar, basta eu clicar sobre o vídeo, nessa parte azul, onde está aqui MP4, o tamanho do vídeo e tudo mais. E eu escolho a pasta do qual eu quero salvar esse vídeo. Então, vai aparecer aqui o nome do vídeo, aqui embaixo, e eu clico em salvar. E basta que eu faça isso em todos os meus vídeos. Então, eu posso vir e salvar todos, aí rapidinho. É muito rápido fazer isso pelo Wi-Fi. Então, se eu tivesse que fazer de outra maneira, conectar um cabo, fazer igual era antigamente, isso ia demorar muito. Se eu clicar em algum vídeo que eu já baixei, no caso, ele vai mostrar aqui, que é o número 1 aqui na frente. E vai baixar normalmente. Eu vou baixar ele duas vezes, se isso acontecer. Cliquei no mesmo, apareceu agora o 2. Então, se eu continuar fazendo isso, vai aparecer esse mesmo vídeo toda hora lá pra mim. Na hora que eu for fazer a edição, eu vou ver o mesmo vídeo. Então, pessoal, essa era a dica que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Uma dica simples, mas que é muito eficiente pra quem edita vídeos. Então, desse jeito, eu consigo editar com mais facilidade, porque assim eu baixo meus arquivos de uma forma mais tranquila. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Até mais! Vamos lá.